Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje estou voltando com mais um vídeo aqui no canal Oráculo da Bruxinha. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Eduarda Pascual, a Madu da Bruxinha. Eu sou autora de livros, tenho três publicados e eu também faço leituras, consultas no Baralho Cigano Lenormand e estudo outros tipos de oráculos também. Se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui neste canal, convido você a se inscrever, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar o vídeo, porque assim você ajuda bastante o YouTube a entregar os vídeos aqui da nossa egrégora para outros usuários. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a este canal. E como você deve ter visto pelo título do vídeo, hoje nós vamos falar sobre amor. Então sinais sobre um novo amor chegando em seus caminhos, quem que é essa pessoa, o que que você precisa saber, será que é uma reconciliação, retorno de alguém, será que é alguém que você ainda não conhece ou está conhecendo. Então nós vamos trazer características, né? Características sobre essa pessoa, esse possível relacionamento. A opção de número um é a Jaspi Dálmata, com esse baralho aqui, que é o Hortências, Lenormand. A opção de número dois é a Pirita, com esse baralho que é o Taromadame Lenormand. E o número três, Pedra do Sol, com o baralho Pagan, Lenormand, Lenormand Pagão. E eu também vou tirar algumas cartas aqui do nosso Keeper, né? O Oráculo Keeper, para a gente complementar as informações, tá bom? Então pode escolher mais de uma opção, fique à vontade, aí você só absorve aquilo que realmente faz sentido, que ressoa, né? Com aquilo que você está sentindo, que você está percebendo a respeito da sua realidade, tá bom? Vamos começar então com essa opção. Opção de número um, nossa Jaspi Dálmata. Vamos deixar aqui ao lado e vamos ver o que, quais são os sinais, né? Sinais sobre um novo amor na sua vida, quem é essa pessoa. Se ainda não é inscrita ou inscrito neste canal, aproveita, se inscreve, ative as notificações, curta, comenta, compartilha o vídeo. Se ainda não conhece o meu outro canal de cartomancia, o Bruxinha Intuitiva, vou deixar o link dele aqui na descrição, nos comentários, para vocês virem lá conhecer e se inscrever no canal. Informações sobre as consultas particulares você encontra aqui na descrição, diretamente nos links do WhatsApp ou do Telegram ou do Instagram. Aí é só você acessar qualquer um dos links e me mandar uma mensagem que eu explico para você como é que funcionam as consultas e os agendamentos. Muito bem, sinais sobre um novo amor na sua vida. Tchau, tchau. Ok. Então, a opção de número 1, ela está falando o seguinte, tá? Você que escolheu essa opção, você está entrando num momento da sua vida de bastante prosperidade. E não é só prosperidade material, é uma abundância, uma fertilidade em todos os segmentos, em todos os aspectos da sua vida. Incluso o afetivo, que é sobre o que a gente está falando aqui, tá? Por você estar numa frequência de abundância, de prosperidade, o seu novo amor também está nessa frequência. Então, é uma pessoa abundante, é uma pessoa que tem recursos financeiros, é uma pessoa que inclusive busca materializar coisas na vida, concretizar objetivos, metas, planos, é uma pessoa que busca enriquecer, busca lucrar, tá? Então, é uma pessoa preocupada também com a estrutura material e financeira da vida. O seu novo amor é uma pessoa assim, tá? Então, essa tiragem, ela está bem voltada para vocês, que também tem isso como princípio, né? Que estão buscando isso no momento, nesse momento da vida de vocês, que estão percebendo que existem muitas brechas e caminhos para vocês prosperarem, para vocês realizarem sonhos, manifestarem, materializarem algumas coisas, tá? Se você não está trabalhando, talvez exista alguma atividade, assim, que você vai começar a desempenhar, ou você já está querendo, né? Desempenhar. E as cartas mostram que essa atividade, ela vai ser muito lucrativa, assim, para você. Talvez você não precise do dinheiro dessa atividade, mas ela vai ser, ela vai gerar um algum tipo de renda, vai fazer alguma coisa na sua vida se multiplicar. Pode ser, inclusive, pelo que eu estou observando aqui, a maioria de vocês pode conhecer essa pessoa num contexto de trabalho, num contexto de projetos, de realização, de crescimento pessoal, tá? Porque essa pessoa, ela está totalmente nessa vibe. Nós captamos a energia de uma pessoa assim. Por isso que eu estou deduzindo, né? Que você que escolheu essa opção, também está numa energia assim. Caso não esteja, caso você não esteja colocando, né? O contexto de realização de projetos, de materialização na sua vida como prioridade, é importante você trazer, né? Mais à tona as suas ambições, as suas vontades de crescimento e expansão, tá? Porque aí você vai dar um match correto, tá? Um match certeiro com essa pessoa aqui. E por conta disso, aqui fala que o relacionamento de vocês seria um relacionamento muito abundante, um relacionamento muito próspero, tá? Um relacionamento com muitas trocas, muitos frutos, né? Essa pessoa, o que o baralho deixa claro pra mim, é que você inicialmente vai ser amiga ou amigo dessa pessoa. É uma amizade, é uma fraternidade, é uma coisa assim, sem segundas intenções no começo, é mais um... Você vai olhar pra essa pessoa e você vai gostar do jeito dela, você vai querer se aproximar dessa pessoa pra conversar, pra conhecer, pra descobrir, pra trocar, né? Ter um envolvimento com essa pessoa mais fraterno, mais do ponto de vista social. Só que aqui, a partir desse desenvolvimento, você vai ver uma brecha pra se envolver romanticamente com essa pessoa e essa pessoa com você. Mas isso é uma coisa que vai sendo construída, tá? Aqui fala-se muito que você deve priorizar fazer novas amizades, tá? Vocês que estão solteiros, né? Vocês que estão solteiras, priorizar fazer novas amizades, conhecer pessoas, se permitir ser vista, ser visto, frequentar alguns lugares novos. Frequentar alguns lugares novos, porque vai ser nesses lugares, será nesses lugares que vocês vão ter mais chances de conhecer essa pessoa. Essa pessoa talvez seja amiga ou amigo de alguém que você conhece, de alguém que você conhece, de um colega seu, de uma colega, tá? Por isso que fala pra você começar a sair mais, a frequentar alguns espaços, pra que você inicialmente possa fazer vínculos fraternos, sociais com as pessoas, porque é isso que vai colocar você frente a frente com esse novo amor aqui, tá? Se você tá numa vibe, assim, meio, meio isolada, se você tá numa vibe, talvez, mais, se você tiver muito pela internet, assim, se você tiver conhecendo pessoas mais pela internet, pelo meio virtual, aqui também tá falando desse tipo de espaço, tá? Se você tá socializando com as pessoas pessoas mais no mundo digital, provavelmente é nesse ambiente, é nesse contexto que você pode vir a conhecer essa pessoa. Outros aqui, realmente, é num contexto mais... vocês saindo, vocês indo pra algum lugar, pra um evento, pra uma festa, ou pra algum evento a trabalho, alguma coisa que vocês vão ter que fazer a trabalho, e essa pessoa, ela vai tá dentro desse contexto. Pra vocês que o contexto é trabalho, essa pessoa provavelmente trabalha com a mesma coisa que você trabalha, ou um segmento muito parecido, alguma coisa que tem relação, tá? Tem relação com o que você... com o que você trabalha atualmente, tá? Como eu disse, é uma pessoa que trabalha muito, tá buscando um enriquecimento, tá buscando a manifestação dos objetivos, e eu torno a dizer, se você também tá assim, aqui é o match perfeito, porque vocês vão se conectar, se conectar pelos interesses em comum, pelos interesses, princípios, valores, objetivos, metas de vida em comum, tá? Essa é uma pessoa bastante comunicativa, tá? É uma pessoa extrovertida, é uma pessoa feliz, é uma pessoa leve, é gostoso ficar perto dessa pessoa, ela tem uma energia boa, ela tem uma energia receptiva, tá? Generosa, é uma pessoa gentil, e aqui aparece o rei de ouros, né? Talvez, o rei e o dez, é bem provável que essa pessoa tenha forte no mapa astral, elemento terra. Eu não sei dizer pra você se é o sol, mas deve ter forte, assim, o signos, por exemplo, touro, né? Virgem, capricórnio, em casas e planetas ali bem pontuais, o que torna essa pessoa bem... uma pessoa que busca a estrutura de vida, né? Que tem essa preocupação, que tem isso como princípio, né? A necessidade, e isso, por ser uma pessoa bem firme, uma pessoa que busca a estrutura, você vai perceber como essa pessoa, ela vai trazer um alicerce pra você. É uma pessoa que ela vai te dar uma sustentação, um suporte, um apoio, não é uma pessoa inconsequente, descabeçada, é uma pessoa que tem muitas responsabilidades com os outros, né? Tem responsabilidade afetiva, é uma pessoa muito autoconfiante, tem muita segurança pessoal, A carta da âncora, nesse contexto que eu falei pra vocês, pode representar uma pessoa que, às vezes, ela é um pouco parada nas iniciativas afetivas. A gente falou aqui que você vai começar com uma amizade, né? Aí vai construindo uma amizade, vai construindo um vínculo mais social, e pode ser que você perceba que essa pessoa vai demorar pra propor alguma coisa romântica, afetiva pra você. Talvez você vai ter que propor isso pra essa pessoa, vai ter que mostrar isso pra essa pessoa, deixar isso claro, ter um pouco de paciência, tá? Porque é uma pessoa que ela não dá passos em falso, assim, ela sempre analisa o terreno pra que ela tenha certeza de que ela tá pisando num solo firme. Então, essa pessoa, ela vai te analisar, ela vai estudar você pra saber se você é esse solo firme dele ou dela, entendeu? Aí, por conta da carta da âncora, é uma pessoa que ela é um pouco parada, na verdade, ela é um pouco lenta na hora de tomar uma atitude, assim, mais romântica, né? Mais incisiva, enfim, nesse contexto. Mas é só questão de paciência, e lembre-se que a sua conexão, o que vocês têm muito em comum com essa pessoa é esse foco na vida material, na vida de estrutura, de alicerce, de bases, tá? De manifestação, concretização de objetivos, então, quanto mais você mostra isso, quanto mais você vivencia isso, mais essa pessoa, ela percebe que é seguro se aproximar de você e é seguro propor alguma coisa, tá? Então, o que essa pessoa busca? Segurança. Ela precisa se sentir segura com o outro, no caso, você. É bem provável que você seja uma pessoa assim também. Muitos aqui devem ser assim, então, estão procurando alguém que passe segurança pra vocês, que seja uma pessoa firme, uma pessoa decidida, né? E essa pessoa aqui é, você vai perceber que é alguém assim, que é uma pessoa calma, é uma pessoa disciplinada, lúcida, tá? Muito lúcida. A carta dos livros, pessoal, aqui vem um outro parênteses. Pode ser que muitos de vocês conheçam, venham a conhecer essa pessoa num curso. Alguns de vocês, tá? Os mentores me pedem pra falar. Vocês já estão conhecendo essa pessoa. E pode ser que você já tenha percebido que é uma pessoa que ela ainda não fez um movimento, né? De se aproximar de você do ponto de vista romântico. Tá mais nesse contexto social, formal, que vocês estão vivenciando. Então, aqui pode ser algum curso. Essa pessoa pode, inclusive, trabalhar na área da educação. Essa pessoa pode dar algum tipo de treinamento, algum tipo de aula. Às vezes não é no sistema educacional, mas trabalha, sim, com educação. E essa carta da carta representa que é um convite, é uma proposta. Se você já tá conhecendo essa pessoa, um convite pra sair, pra se encontrar, será feito em breve por essa pessoa. Se você, aqui também vem um outro parênteses, se você sentir vontade, tá? Se você sentir que há um sinal pra você chamar essa pessoa pra sair, faça isso. Faça isso, não tem problema. Você pode propor, fazer um convite pra essa pessoa e ver o que que ela vai... Como ela vai reagir. Aqui, pelas cartas, mostra que vai ser aceito. Será aceito esse convite caso ele parta de você. Caso seja a sua iniciativa. Se for iniciativa dessa pessoa, essa pessoa vai te levar num lugar bem legal. Num local em que você vai se sentir bem. E isso daqui também representa páginas na internet, tá? Então, conversas na internet, no Instagram, no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Vamos tirar mais três cartas pra gente entender as características dessa pessoa. Essa é a carta de trabalho, de ocupação. Ok. Ok. Aqui saiu uma energia interessante. Isso daqui, na verdade, é um alerta, tá? Pra alguns de vocês. Essas duas cartas não estão falando da energia dessa pessoa. Aqui fala de alguém que é falso. E aqui tá falando de escassez, de pobreza. Pode ser que alguns de vocês estão... Podem estar investindo numa pessoa que tem essa energia aqui. É uma pessoa dissimulada. É uma pessoa que tem padrões de escassez. É uma pessoa que talvez esteja procurando se dar bem na vida. Em cima de alguma coisa que vocês fazem, tá? Principalmente... Principalmente se você que tá assistindo essa opção. Se você é uma pessoa que é bem sucedida, né? Se você já tá num caminho, assim, de sucesso. De realização pessoal. Se você tem recursos e tal, né? E se preocupa bastante com isso. Tome muito cuidado com o tipo de pessoa que, às vezes, vocês deixam se aproximar. Que, no caso, não é essa daqui que é o seu novo amor. É alguém que, assim... Vem com conversa afiada pra cima de você. Vem com umas conversas chatas. Você já... Alguns de vocês já estão percebendo que é uma pessoa que vem com um papo estranho, assim. Que você fica meio alerta, né? Você que tá assistindo essa opção. Você já percebe que tem alguma coisa errada. E essa sensação de que tem alguma coisa errada, os mentores estão falando pra você dar atenção a isso porque é real, tá? Isso daqui é pra alguns, tá? Não vai bater com todos. A espiritualidade pediu licença aqui pra falar um... Trazer um recado. Então, vocês podem estar lidando com alguém, ou se interessando por alguém, ou alguém se interessou por você. E essa pessoa é falsa. É dissimulada. É uma pessoa oportunista. E é uma pessoa que não... Ela não vai te trazer sorte. Ela não vai te trazer positividade. Enfim, não vai agregar valor na sua vida. Isso daqui, que os mentores pediram licença pra falar, pode ser algo que não diz respeito a campo afetivo. Pode ser uma coisa dentro do seu trabalho. Pode ser que esteja se aproximando, ou pra se aproximar, ou você pode estar fazendo parceria, acabar fazendo uma parceria com uma pessoa que é dissimulada. Então, tomem cuidado com isso, ok? Aí, voltando aqui pra esse novo amor que aparece. Então, ela é uma pessoa muito focada na questão trabalho, de realização pessoal. Pode ser que essa pessoa tenha um trabalho independente, mais autônomo. Pode até ser que tenha um trabalho mais artesanal. Se você que tá assistindo essa opção tem um trabalho assim, mais autônomo, independente ou artesanal, essa pessoa tem isso em comum com você. Pode ser, inclusive, que seja algo que vai unir vocês. É uma coisa assim, que vai ser compartilhada. Pode ser que você vá num evento dedicado a essa sua ocupação, o segmento no qual você trabalha, e essa pessoa estará lá, se interessa por isso. Entendeu? Coisas nesse sentido. Tá, pessoal? Então, aqui é só tomar cuidado com essa energia que apareceu, alguns de vocês. No mais, seja amiga, seja amigo dessa pessoa. Dê espaço pra que esse amor que a gente viu aqui, essa energia, se torne inicialmente uma amizade forte, né? Uma coisa assim, com muita sintonia. Se deixe estabelecer uma sintonia entre vocês, que o relacionamento, ele tende a ser ainda mais promissor, tá? Com essa sintonia de amizade, de fraternidade inicial. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha pra quem escolheu a opção de número 1. Espero que tenha ficado tudo claro. Desejo a todos tudo de bom. Muito amor, muita luz nos caminhos de vocês. Até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha. E op, tchau! Opção de número 2, nossa pirita. Vamos deixar aqui ao lado. E vamos ver o novo amor, né? Sinais sobre o novo amor que vai aparecer na sua vida. Se ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, aproveita, se inscreve, ative as notificações, curta, comenta, compartilha o vídeo. Se ainda não conhece, né? O meu outro canal de cartomancia, o Bruxinha Intuitivo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, nos comentários. Pra vocês irem lá conhecer e se inscrever no outro canal. Informações sobre as consultas particulares você encontra aqui na descrição, diretamente nos links do WhatsApp, do Telegram ou do Instagram. É só acessar qualquer um dos links e me mandar uma mensagem que eu explico pra você como é que funcionam as consultas e os agendamentos. Muito bem. Pedra pirita. Vamos sair os peixes de novo. Muito bem. Muito bem. Então, vocês que escolheram a opção de número 2, também estão numa energia bacana, assim, de prosperidade, pra atrair abundância na vida de vocês. Então, esse amor que tá sendo mostrado na opção de número 2, também é um amor abundante. Você vai se conectar, você vai ter um relacionamento com uma pessoa que é próspera. Com uma pessoa que pode até não ser, não ter rios de dinheiro agora, mas é uma pessoa que tá buscando a prosperidade. Que tá buscando enriquecer. Tá muito focada, assim, em ser alguém diferente. Em ser uma pessoa bem sucedida. Em ser uma pessoa que utiliza o próprio potencial de vida pra evoluir, pra crescer, pra conquistar. Essa pessoa tem uma energia boa de conquista aqui. É uma conquistadora, é um conquistador. É uma pessoa que desbrava o mundo, que ocupa, né, o próprio espaço, o próprio lugar no mundo, tá? E pode ser que você que escolheu essa opção de número 2, provavelmente você também tá nessa energia, você também tá nessa vibe, assim. Ou alguma coisa em você, pode complementar alguma coisa na sua característica, na sua personalidade, complementa a personalidade dessa pessoa aqui. Às vezes você não é tão atirada ou atirado no mundo. Mas você pode ter alguma serenidade, né, uma sabedoria que vai complementar muito a vida dessa pessoa e essa pessoa vai complementar a sua, tá? Então, a cegonha representa alguém que você não conhece. Então, é uma surpresa, uma pessoa que vai ser uma grata surpresa na sua vida. Porque vem já com essa energia, assim, de uma pessoa madura, tá? Rainha de copas com rei de ouros. Então, é uma pessoa muito madura, muito competente, muito responsável. É uma pessoa que tem estabilidade, estrutura emocional, que também é muito importante. Não basta só ter a estrutura financeira, material, tem que ter a estrutura emocional também. Então, é uma pessoa sábia e é uma pessoa empata, né? A rainha de copas representa alguém que tem muita sensibilidade para com os outros, tem muita sensibilidade para com os familiares, os amigos. É uma pessoa doce, gentil, generosa. E essa pessoa, ela tem muita... Saíram três cartas da corte aqui. Então, é uma pessoa que tem muita habilidade de liderança, competência para liderar, para conduzir, para administrar, tá? Então, essa pessoa, ela deve trabalhar com alguma coisa nessa linha. Liderando algo, pode ser alguém que gerencia, que administra, que organiza alguma coisa. Em qualquer segmento, pode ser um segmento mais do comércio mesmo, tá? E o rei de ouro se representa alguém que está com essa energia de transformar qualquer coisa em ouro. É uma pessoa muito competente, é uma pessoa que tem um potencial de vida bastante limitado, assim. E expansivo, né? Alguém que multiplica, alguém que faz as coisas acontecerem, que transforma. Então, o seu novo amor tem esse tipo de personalidade, de característica, de qualidade, tá? Aqui mostra alguém que... Tem um avio aqui no fundo, né? Dessa carta. Pode ser que essa pessoa, ela esteja um pouco distante geograficamente de você nesse momento. Alguém que... Pode ser que trabalhe viajando, assim. Ou mora numa cidade da região e contempla várias outras cidades aí por perto de onde você mora. Dependendo do que essa pessoa... Com o que essa pessoa trabalha, né? Ainda mais se for um segmento comercial. Às vezes, essa pessoa representa uma marca, alguma coisa assim. Uma empresa. E... E aí, tá sempre se deslocando, né? Então, deve ser alguém que se desloca bastante. Até pela carta do cavaleiro. E a carta do cão, aqui pode estar representando que vocês vão conhecer essa pessoa através de alguém que vocês já conhecem. Tem um intermediário, uma intermediária aqui. A carta do cão fala de uma pessoa fiel, tá? A característica da pessoa, da pirita, é uma pessoa fiel, é uma pessoa que... Além de fiel, também tem bastante lealdade. É uma pessoa muito amiga. É uma pessoa que tá sempre servindo, né? Assim, essa pessoa, ela serve àqueles que ela ama. O 10 de copas representa isso. Plenitude emocional e afeto. Relações de afeto. Então, essa pessoa tá sempre fazendo algo por aqueles ou aquelas que ama. E essa pessoa também tem bons amigos. A carta do cão representa alguém que é bem relacionado, tá? Então, essa pessoa tem bons amigos. Os familiares, provavelmente, dessa pessoa também são pessoas muito boas. E por que o baralho tá trazendo isso? Porque você, que escolheu a pirita, você vai ser acolhida ou acolhido, tá? Pelas pessoas que essa pessoa conhece. Por aqueles que fazem parte do meio social dessa pessoa aqui. Então, você também vai fazer novas amizades através dessa pessoa. Quando você começar a se relacionar com ele ou com ela. E isso é um ponto positivo. Porque estabelece uma energia de comunidade. E você não vai ter problema com outras pessoas que convivem com essa pessoa. Que às vezes isso acontece, né? Dependendo do tipo de gente com quem essa pessoa tá envolvida, né? Os familiares, às vezes no trabalho. Essa pessoa aqui, ela é cercada de pessoas boas. Não quer dizer que não existam outras que sejam, possam ser, possam ter uma energia negativa. Mas a maioria das pessoas com quem essa pessoa se relaciona são boas. Então, é uma pessoa cercada de gente com energia positiva, com boas intenções. Essa pessoa que é o seu novo amor é uma pessoa bem intencionada, tá? É uma pessoa bem intencionada. É uma pessoa que tem, inclusive, desejo de estabelecer uma relação séria com alguém. Tá buscando isso. Pode ser que essa pessoa, ela é mais velha do que você. Que aparecem dois reis aqui, então, talvez essa pessoa, ela tenha, seja cinco, seis, às vezes até mais, às vezes até doze anos mais velha do que você, tá? Às vezes isso aqui tá invertido. Às vezes o baralho tá falando que você é mais velha ou mais velha do que essa pessoa, mas que é uma pessoa madura. Mesmo que seja mais jovem, mais nova do que você, é uma pessoa muito madura. E pode ser que você se surpreenda muito com a personalidade dessa pessoa. Porque você vai pensar assim, nossa, como alguém dessa idade pode ter esse tipo de, esses princípios, esses valores, já pensar assim, já ter essas crenças, né? Esse tipo de responsabilidade, isso vai surpreender você um pouco, tá? A rainha e o rei de ouro, a rainha de copas e o rei de ouro, essa pessoa, ou esse relacionamento, né? Aqui fala que vai ser a união da terra com a água. Então, a união da sensibilidade, das emoções com a estrutura, a organização, a materialização e também a própria racionalidade, né? Porque pra se organizar, se estruturar, precisa ser racional. Então, me faz pensar que ou você tem forte o elemento água no seu mapa astral, você será o sensível, né? Ou a pessoa com mais sensibilidade, com mais intuição, com mais criatividade da relação, ou é o contrário, ou é essa pessoa, tá? Eu acredito, pela energia que eu tô sentindo aqui, que essa pessoa, ela é do elemento terra. Então, é alguém que tem muita energia de ação, né? Gosta de fazer, de realizar as coisas, de concretizar, de buscar a segurança, né? A estrutura. E você vai ser a parte criativa. Você que vai, como se você fosse inspirar essa pessoa, né? Como se você fosse inspirar essa pessoa a se realizar cada vez mais. Mas também pode ser o contrário. Pode ser que essa pessoa, ela seja, tenha a característica, né? A qualidade de inspirar você, pra que você possa concretizar, você possa tomar a frente de algumas coisas dentro da relação, tá? E a carta do cavaleiro, que nem eu falei, é uma pessoa ativa. Essa pessoa aqui, ela tem mais iniciativa do que a que eu vi na opção de número 1. A opção de número 1 falava de uma pessoa que queria, né? Ter um, deseja ter um relacionamento, mas podia ser um pouco demorada na hora de tomar uma decisão. De chamar pra sair, coisas do tipo, tá? Essa daqui é o contrário. Essa daqui, ela é bem decidida nisso. Já vai falar o que deseja. Já vai se sentir mais autoconfiante, assim. Mais segura pra propor alguma coisa pra você, tá? Essa pessoa, ela é muito iluminada. É uma pessoa solar. É uma pessoa que se destaca. E pode ser que essa pessoa tenha uma certa fama. Porque é um rei de ouros aqui, né? Então, essa pessoa deve ser conhecida. É uma pessoa bem relacionada. Então, é alguém que conhece muitas outras pessoas. É aquele tipo de pessoa que sai na rua e cumprimenta várias pessoas porque as conhece. Porque sabe o nome. Também é conhecida por essas pessoas, tá? Então, o sol é alguém com esse tipo de característica iluminada, chama atenção e inclusive chama atenção de uma maneira muito equilibrada. Porque até pode ser uma pessoa invejada, mas a maioria das pessoas se aproxima dessa pessoa porque gosta genuinamente dela. Quer ver essa pessoa feliz, quer ver essa pessoa se realizando. São pessoas que gostam da energia, de sentir a energia dessa pessoa. Então, a maioria, por isso que eu falei, a maioria quer o bem dessa pessoa. É uma pessoa querida pelos outros, tá? E a carta dos lírios, essa pessoa é muito sábia. É uma pessoa muito serena. É uma pessoa tranquila, tá? Vocês vão gostar muito de se relacionar com essa pessoa. Por isso que sai a carta da cegunha na primeira casa. Porque pode ser que você nunca teve a oportunidade de se relacionar com uma pessoa assim. Uma pessoa que tem essa energia da tranquilidade, da sabedoria, da serenidade, da autoconfiança. Uma pessoa gostosa de conversar, de ter por perto. Essa pessoa, ela não tem nem um pingo de energia densa, assim. É uma pessoa que até provavelmente deve trabalhar o campo espiritual, né? Deve cuidar do campo espiritual. E por isso que tem mais energia sutil do que densa na energia. Olha, aqui, possível local de encontro, é mais a cara a cara mesmo. Eu acredito que vocês vão conhecer essa pessoa através de alguém. Alguém que vai apresentar vocês pra essa pessoa. Pode ser em um evento, pode ser numa festa de aniversário. Vamos tirar mais três cartas aqui. Ai, de novo essa carta. Saiu na opção de número um também, ocupação. Ok. E essa aqui. Ok. A carta da ocupação também abre um parênteses e pode estar falando pra alguns de vocês que vocês vão conhecer essa pessoa através de questão de trabalho. Atividade, alguma ocupação que vocês tenham, vocês terão. Pode ser que vocês vão fazer algum tipo de oficina, workshop, sei lá, nos próximos meses. E essa pessoa, ou ela vai estar dando essa oficina, esse workshop, ou ela vai estar participando disso, tá? Como é uma pessoa conhecida, como é uma pessoa que se destaca, talvez alguns de vocês já viram por aí. Já viram, já tiveram contato com essa pessoa, já falaram um bom dia, uma boa tarde, boa noite, alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, não foi nada aprofundado. Era uma pessoa que tava de passagem, assim, você viu e tal. Agora vai aprofundar, agora vocês vão se conhecer verdadeiramente. E aqui pode ser em algum contexto de ocupação, de atividade, ou de profissão mesmo, que tem a ver com a sua carreira. Por algum motivo você vai, ou você vai precisar do trabalho dessa pessoa, ou essa pessoa vai precisar do seu. Ou você vai ter que entrar em contato com essa pessoa por conta da sua empresa, tá? Da empresa em que você trabalha, ou da instituição em que você trabalha. Pois é, essa carta da riqueza repentina pode estar falando várias coisas, tá? Pode estar falando que você conhecer essa pessoa vai ser a mesma sensação de ganhar na loteria. Tipo isso, de você receber um grande presente, tanto que embaixo do deck, que eu vi, tá a carta do presente, ó, da dádiva. Então, você vai ter a impressão de que conhecer essa pessoa é um grande evento, assim, pra você. É uma bênção, será uma bênção na sua vida. E realmente é porque essa pessoa, ela é muito boa. Ela é um tipo de relacionamento que nem todas as pessoas têm em vida. E você, você que tá assistindo a opção de número 2, é que fala que isso tá no seu destino. Se você realmente tá se conectando com essa opção, isso tá no seu destino. E essa pessoa, quando você a conhecer, você vai ter essa impressão de que, nossa, ganhei na loteria. É alguém que eu quero ter sempre por perto. É realmente esse tipo de pessoa com a qual eu quero me relacionar, né? Alguns de vocês vão ter essa impressão. A carta da riqueza repentina também pode estar falando, trazendo um recado pra alguns de vocês. Falando que, em breve, você vai ter um fluxo, assim, de recebimento de dinheiro muito grande. Até porque eu sinto que... Acho que eu falei, né, no começo. Eu senti que vocês estão nesse fluxo de prosperidade. Que vocês estão buscando a realização material, financeira de vida. Então, vocês estão se dedicando, eu sinto, né, a energia de vocês se dedicando a isso. Quem está se dedicando a isso. Vocês vão receber algum tipo de dinheiro. Um dinheiro que é, entre aspas, repentino, mas tem uma recompensa que você vai receber do universo. Então, olha que interessante, né? Você recebe tanto o novo amor, que é uma pessoa sensacional, Quanto o fluxo de riqueza pra você evoluir, realizar seus sonhos, viajar, comprar aquilo que você quer comprar, né? Buscar o seu crescimento verdadeiramente, tá? Essa carta aqui... Essa carta, ela pode estar representando que alguns de vocês, quando conhecerem essa pessoa, Vocês vão ficar preocupados. Do tipo assim, Ai, será que essa pessoa gostou de mim? Será que essa pessoa me achou bonita? Será que essa pessoa me achou bonito? Será que eu tenho condições de me relacionar com essa pessoa? Será que eu estou à altura? É algum tipo de insegurança que vocês vão sentir com relação a essa pessoa. Então, a mentoria já percebe que isso pode acontecer e te alerta pra que você não deixe esses pensamentos, Essas sensações tomarem muitos vultos dentro de vocês. Pra que não deixem essas sensações crescerem demais, se expandirem demais. Porque elas podem atrapalhar a sua experiência, tá? Com essa pessoa, com esse momento da sua vida. De encontro com esse novo amor aqui. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha pra quem escolheu a pirita. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Desejo a todos tudo de bom, muito amor, muita luz nos caminhos de vocês. Até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha. E op, tchau! Opção de número 3, nossa Pedrinha do Sol. Vamos deixar aqui ao lado. E vamos ver sinais sobre um novo amor nos seus caminhos. Quem é essa pessoa? Se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, aproveita, se inscreve, ative as notificações, curta, comenta, compartilha o vídeo. Se ainda não conhece meu outro canal de cartomancia, o Bruxinha Intuitivo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, nos comentários. Pra vocês irem lá conhecer e se inscrever. Informações sobre as consultas particulares, você encontra aqui na descrição, diretamente nos links do WhatsApp, do Telegram ou do Instagram. É só acessar qualquer um dos links e mandar uma mensagem que eu explico pra você como é que funcionam as consultas e os agendamentos. Muito bem. Certinho. Vamos ver quem que é essa pessoa da Pedra do Sol. Muito bom. De novo a nossa Carta dos Peixes, hein? Saiu nas três opções. Significa que vocês aí que estão assistindo, né? O vídeo ou que acompanham o meu canal, Oráculo da Bruxinha, vocês são pessoas que estão entrando nessa egrégora aí, nessa energia, nesse fluxo mesmo, de prosperidade, de abundância, de multiplicação de coisas boas na vida de vocês. Na verdade, a prosperidade, ela é um estado de espírito. A prosperidade, ela não diz respeito apenas a ganhos financeiros, tá? Ela é um estado de espírito, corpo, mente, emoções. Então, vocês estão entrando, vivenciando, estão começando a experimentar isso. Muitos de vocês já experimentam tem um tempo, já descobriram aí como entrar nesse fluxo e permanecer nele. E outros de vocês estão descobrindo isso agora, percebendo isso agora. E o seu novo amor, tá? A pessoa dos teus caminhos é alguém que também está nessa frequência, também está nessa energia. A Carta do Urso representa uma pessoa que é muito engajada. Essa pessoa tem muitas tarefas, muitas atividades, participa de vários tipos de coisas, trabalha bastante. Às vezes, assim, até pode estar aposentada, mas tem alguma coisa paralela, faz, passeia bastante. Tá sempre em contato com outras pessoas e aprendendo, estudando, coisas do tipo. Então, o seu novo amor, a pessoa que tá nos seus caminhos aqui, uma das, né? É alguém com essa energia. Uma pessoa engajada, determinada. participa de muitas coisas, muito proativa, entusiasmada com as coisas que faz, com aquilo que realiza. É bem provável que você que escolheu a Pedra do Sol também seja assim. Eu acho que você, a sua energia deve ser a energia de uma pessoa que, pelo menos agora, tá? Você tá muito focado ou focado em coisas que você quer fazer. Você tá empolgada ou empolgado com alguma coisa que você quer realizar, além de encontrar um novo amor. Muitos de vocês já perceberam que, conforme você vai vivendo, conforme você vai conhecendo pessoas, conforme você vai evoluindo, crescendo, buscando crescer, buscando se transformar, você se aproxima cada vez mais de encontrar um amor que faça sentido, que tenha sintonia com você, que possa viver uma história de amor mesmo com você. Então, eu sinto uma energia muito de esperança aqui. Você tem essa energia de esperança e o seu novo amor também tem, porque essa pessoa, ela tá justamente nessa vibe. Alguém que tá fazendo muitas coisas, participando de várias coisas e, junto com isso, com esse ideal, também tá procurando um relacionamento, tá procurando uma história de amor pra viver, tá? A carta do urso representa uma pessoa que é bonita, tem um físico, pode até ser que tenha um físico atlético, uma pessoa que participa de atividades físicas, gosta de praticar atividades físicas. Inclusive, pode ser que essa pessoa pratique atividade física, como que fala? Em campeonato. Talvez não seja um atleta de alto rendimento, mas participa de campeonatos, de corridas, de, sei lá, campeonatos de natação, coisas na cidade, coisas municipais, coisas nesse sentido. Às vezes vai em parque, assim, pra correr, pra participar de atividades ao ar livre, tá? É uma das características desse seu amor. Se você também tem essa característica, é nesse lugar que você vai conhecer essa pessoa. É em algum lugar de prática de atividade física, de campeonato, de competição, pode ser também. A carta do urso representa uma pessoa competitiva, uma pessoa que gosta de disputa, né? Que tem aquela energia, talvez até ariana, de vontade de se superar, né? Toda essa questão, tá? Então, se você frequenta esse tipo de lugares, se você participa disso, saiba que é nesse contexto que você vai encontrar esse novo amor aqui. Então, a carta da foice representa alguém que deve estar em algum tipo de processo de transformação, de mudança, de podas. Essa pessoa, ela deve estar cortando algumas coisas da vida dele ou dela. Então, deve estar cortando aquilo que não faz mais sentido, que estava muito pesado. O 10 de paus na carta do urso representa isso. Alguém que podia estar carregando um mulo nas costas. E aí, agora, essa pessoa, ela aprendeu, ela percebeu que isso não iria levá-la a lugar nenhum. Na verdade, isso só estava prejudicando. Inclusive, podia estar prejudicando a própria saúde dessa pessoa. Então, agora, ele ou ela tá tirando os pesos, tá? Tá abrindo mão, renunciando a uma série de coisas. O valete de ouros representa alguém que tá buscando, sempre buscando novas oportunidades, sempre buscando novas atividades, nas quais se engajar, nas quais se vincular, tá? Então, aparece um valete e um rei de ouros. Tá pintando muita energia de elemento terra. Nas três opções, pintou essa energia, por conta da carta dos peixes. Então, essa pessoa deve ter forte, sim, no mapa astral, elemento terra. Mas eu também senti aqui a energia do fogo. Então, signos ares, né? Sagitário, leão. Essa pessoa deve ter isso espalhado no mapa astral dela, o que configura, né? Algum tipo de atitudes, personalidade, estilo de vida. Essa pessoa é sacudida. Essa pessoa gosta de sair, gosta de viajar, gosta de gente. Você vê que nas cartas aparece sempre, só nessas que aparece uma só, mas nas outras todas tem mais de uma. Então, é alguém que gosta de estar no meio do povo, assim, e trocando afinidades, né? A carta dos peixes representa alguém próspero. Então, essa pessoa, ela pode já ter um certo nível de riqueza, ou essa pessoa tá buscando isso. Tá buscando prosperar, tá buscando enriquecer. E aí, é por isso que os mentores falam pra você assim. Quanto mais você busca a sua realização, quanto mais você busca participar de atividades, realizar os seus sonhos, fazer isso que você tá com vontade de fazer, mais você se aproxima de conhecer essa pessoa. Os mentores estão falando isso pra alguns de vocês que podem estar com uma vontade de fazer alguma coisa, sei lá, de se matricular numa escola, num curso, ou pra participar de algum evento, enfim. E você ainda não sabe se você deveria fazer isso. Você pode estar com o pé atrás de participar disso, tipo assim, pensando, será que faz sentido eu participar disso? O que isso iria acrescentar na minha vida? E aí, a mentoria fala, participe disso, porque isso vai levar você a novos eventos. Não necessariamente você vai conhecer essa pessoa nesse evento, mas participando disso vai te levar a novos. E aí, essa diversidade que você vai trazer pra sua vida vai fazer você se conectar com esse amor aqui, tá? Com essa pessoa que tá nos seus caminhos, na energia do momento, ok? A carta do buquê, das flores, representa uma pessoa romântica, uma pessoa que é generosa, que é gentil, e é uma pessoa muito carinhosa, né? É uma pessoa que gosta dessas demonstrações de afeto, de carinho, é uma pessoa que gosta de presentear, tá? O seu novo amor tem esse tipo de característica, de personalidade, de caráter. Essa pessoa, ela também procura esse tipo de qualidade nos outros, tá? No caso, como é uma pessoa muito generosa e gentil, ela gosta de estar perto de pessoas que também são generosas, gentis, amorosas, carinhosas. Então, se você é alguém assim, você vai dar muito certo com essa pessoa, porque vocês vão presentear, né? Um ao outro, vocês vão trocar muitas coisas, vão compartilhar muito daquilo que vocês têm pra oferecer com essa pessoa, e essa pessoa vai compartilhar com vocês. O as de copas representa o início de um romance. Aqui tá falando de um amor bem intenso, tá? Que vocês vão viver, tanto que sai o urso na primeira casa, tem uma intensidade na parte da sexualidade também, que você vai viver com essa pessoa, uma experiência, experiências boas. Tem essa questão do carinho, do romance, das demonstrações, que vai ser muito intenso, vai ser muito abundante. Essa pessoa, assim, quando vocês se encontrarem, você vai ver que é uma pessoa que não tem medo de demonstrar carinho e de realmente transbordar. Porque é uma pessoa que tem muito a oferecer. E essa pessoa sabe disso e não tem medo de oferecer tudo o que tem. Não é uma pessoa que fica limitando, restringindo afeto e aquela coisarada toda, né? A parte, o contexto emocional na vida dessa pessoa, pelo que eu entendo, é equilibrado, mas é uma pessoa intensa. É uma pessoa que, às vezes, até pode passar um pouco, assim, pode até ser um pouco excessiva na hora de experimentar, de sentir, porque sente tudo muito intensamente. Muitos fluxos, assim, de emoções, de sentimentos que essa pessoa vivencia. E você vai representar e você vai ativar isso nessa pessoa, porque essa pessoa, ela vai se apaixonar por você. Tem uma paixão aqui pra acontecer, tá? Vai ser uma pessoa muito apaixonada, muito intensa com você. A carta da árvore representa alguém que tem muita vitalidade. O seu novo amor é uma pessoa que tem muita vitalidade, muita energia, tá? E é uma pessoa que tá crescendo muito. Crescendo, se desenvolvendo, se expandindo. A carta da árvore representa alguém que tá ramificando, né? Espalhando os galhos por aí. Por isso que tá participando de muitas atividades. Por isso que tá fazendo muitas coisas, tá? Porque tá se expandindo, tá ganhando novas experiências, tá? Ganhando novos tipos de conhecimento. O set de copas, inclusive, é... Dependendo da forma como essa pessoa vai experimentar isso, pode ser que ela fique muito confusa com a quantidade... Opa! Com a quantidade de... De atividades que ela vai desempenhar. Do tipo assim, ah, qual que eu priorizo agora? Qual que eu faço depois? Pode ser... Mas isso é com essa pessoa, né? Não tem nada a ver com você. Mas é só um detalhe, né? Pra você entender o quanto essa pessoa é cheia de afazeres, assim. Que até fica meio perdida na hora de priorizar as coisas. Vamos tirar mais três cartas. Então, vamos tirar mais três cartas. Eu percebo também que nas três opções o baralho insinuou que a parte afetiva na sua vida, você que está escolhendo, você que está assistindo a Pedra do Sol, está muito vinculada a trabalho, está muito vinculada a atividades que vocês desempenham, a coisas que vocês fazem. Porque você vai encontrar essa pessoa dentro disso, você não vai, provavelmente você não vai encontrar essa pessoa em uma balada, entendeu? Em algum dia é meramente de lazer. Você encontra, você entra em contato com essa pessoa em contextos que têm a ver com trabalho, atividade, coisas a serem desempenhadas, responsabilidades, tá? É nesse contexto que você vai se conectar com essa pessoa. Alguns de vocês já conhecem essa pessoa aqui e talvez você veio nessa, escolheu essa opção justamente para confirmar algumas coisas. Então, está junto com a Carta do Urso, é uma pessoa muito trabalhadora, trabalha muito, tá? As três opções desse vídeo que eu estou gravando hoje falam de pessoas que trabalham, falam de pessoas que se movimentam, que estão sempre realizando, né? Tem uma paixão, um fogo interno, assim, de criação, né? Gosta de criar, gosta de agir, tá? Essa carta do desespero, ela pode estar falando muito, assim, de algum tipo de autossabotagem que às vezes essa pessoa passa, né? Porque como é uma pessoa muito cheia de energia, muito cheia de vida, às vezes se ela não está investindo essa energia ou se ela não é correspondida no entusiasmo, na empolgação que ela tem, ela pode às vezes entrar em desespero, em agonia, em angústia, tá? Então, uma coisa que essa pessoa precisa aprender é esse tipo de serenidade, né? De ter calma com relação às coisas. Pode ser intensa, mas precisa saber onde investe a intensidade e o tipo de expectativa que tem com as coisas. É, essa pessoa aqui, ela já foi muito frustrada no passado de expectativas que não foram reconhecidas, expectativas que não foram cumpridas, principalmente na parte de relacionamento do que essa pessoa queria. E aí é por isso que às vezes viveu muitos desesperos e ainda carrega um pouco dessa energia dentro de si mesma ou de si mesma, tá? Isso é um detalhe também pra você saber, não necessariamente isso daqui vai atrapalhar o relacionamento de vocês, se você quiser ficar com essa pessoa, tá? Não necessariamente, talvez seja só uma coisa que você vai, ou você vai ajudar essa pessoa a resolver isso, ou você vai aprender a lidar com essa questão dessa pessoa, que é uma pessoa que cria muita expectativa, por quê? Porque é uma pessoa que tem muito a oferecer, é uma pessoa que gosta de viver intensamente, né? E aí quando isso não é vivido, quando essa experiência não é cumprida, essa pessoa, ela pode ficar um pouco angustiada, desesperada, enfim. E essa pessoa, ela é ansiosa, ela tem uma ambição, uma ansiedade de encontrar um amor pra vida toda e que seja um relacionamento intenso. É isso que essa pessoa tá querendo, tá buscando. E essa ambição, ela pode acabar se transformando em desespero, em angústia, porque pode demorar, enfim, né? Tem toda uma questão, às vezes as expectativas, elas não são cumpridas imediatamente, tem que ter um pouco de paciência, mas em algum momento, aquilo que você, no caso dessa pessoa, né? Aquilo que ela ambicionou, que ela desejou, que ela ansiou, chega, acontece, mas precisa ter um pouco de calma e de sabedoria pra lidar com isso. E a carta da viagem, né? Essa pessoa, pode estar falando que essa pessoa, ela vai viajar, tá com uma viagem marcada ou está viajando, e alguns de vocês podem conhecer essa pessoa em algum lugar que seja turístico, em alguma viagem, em alguma coisa assim, tá? Aqui tem dois grupos, são muitas energias, né? Então, a gente tem que contemplar todo mundo. Ou você conhece essa pessoa em algum tipo de evento que tenha a ver com uma atividade, ou que seja uma atividade profissional, uma atividade de lazer, ou você vai conhecer essa pessoa numa viagem que também pode estar vinculada com uma atividade de lazer, tá? Então, você absorve aquilo que fez sentido pra você, vai observando suas próximas semanas, né? Nos próximos meses aí, que alguma coisa vai se encaixar naquilo que foi mencionado nessa tiragem, tá bom? Bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha pra quem escolheu a opção de número 13, espero que tenha ficado tudo claro, desejo a todos tudo de bom, muito amor, muita luz nos caminhos de vocês, até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha e tchau!